O ator José Maier é acusado de assediar sexualmente uma figurinista da TV Globo. Num primeiro momento, ele negou. Mas o caso ganhou repercussão nas redes sociais e hoje a empresa suspendeu Maier de produções futuras. O ator pediu desculpas. Mexeu com uma, mexeu com todas. A frase se espalhou rapidamente pelas redes sociais e estampou a camisa de atrizes e até de funcionárias da emissora carioca. O ato ocorreu em solidariedade à figurinista da emissora Sus Lentonani, que acusou José Maier de assédio sexual. Na carta postada em um blog, a jovem de 28 anos disse que vinha sofrendo abordagens do ator no ambiente de trabalho há oito meses. O que começou com um elogio se transformou em vestidas com palavras grosseiras e desrespeitosas. A figurinista contou que o ator passou a mão nas partes íntimas dela, dentro do camarim da empresa e na presença de outras duas mulheres. Primeiro, o ator negou o assédio. Disse que a acusação tinha relação com o personagem dele numa novela. Hoje, José Maier divulgou uma carta em que assume o erro e pede desculpas pelo ato. Ele disse que não teve a intenção de ofender a colega e admitiu que as brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites. Para quem atua em defesa do direito das mulheres, o episódio pode servir de exemplo para que as vítimas de assédio sexual criem coragem para denunciar. Não temos que ter pena de caras com cargos e carreiras importantes. Eles têm que pensar nisso antes de cometer esse crime. Depois da repercussão negativa, a Rede Globo decidiu afastar o ator das novelas por tempo indeterminado. O Ministério Público do Rio de Janeiro disse que não abriu investigação porque não recebeu nenhuma denúncia. A Delegacia da Mulher informa que também não foi procurada para registrar denúncia.